Fala rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Primeira análise de elenco aqui do mês de março. Pra você participar é muito fácil, monta o seu elenco lá no FUTBIN, salva o link. Pessoal me pergunta muito como eu salvo o link, se você fizer pelo celular, você tem que fazer pelo navegador, tá? Pega o link, cola aqui, coloca quantas coins você tem que a gente vai analisar. Hoje vamos começar aqui do primeirinho aqui, que é o Vini Gomes. Salve, Linkeiro, parabéns pelo trabalho. Tenho 115k em caixa e tá aqui o time dele, vamos ver. Estamos aqui então com o time do Cidadão. Beleza, vamos lá. Zaguinha, Márcia, Valverde primeirão, Paquetá de segundo, Temmar de ponta, Mbappé e o Griezmann no ataque. O que não dá mais é o Dembélé, né? O Dembélé não tem como. E aí a gente tem 115 mil coins pra fazer uma meia direita. Eu tenho até um cara em mente, mas não dá, né? Era o Rodrigo. 200 mil coins. Então junta um pouquinho mais de grana aí pro Rodrigão da massa. Esse Ticweez aqui ainda tá disponível pro objetivo? Se tiver eu me esforçaria pra fazer ele, né? Milhões de vezes melhor que o Dembélé, né gente? Né? Não perde nada pro Dembélé. Então, se ainda tiver, eu acho que ainda tá. Eu focaria em fazer esse Ticweez aqui. Mas com 100 mil coins, 115 mil coins mesmo aqui dessa liga, cara, deixa muito a desejar. Só se juntar um pouquinho mais de coins e pegar o Rodrigo, tá? Então essas seriam as trocas. Se o Ticweez ainda tiver disponível, vai nele. Pra mim, bem mais agradável que o Dembélé. Vamos lá no Pedrinho FF aqui então. Linkerzeira, acompanha seu trabalho. Falou que joga tem dois, três meses. Tem 200k. Joga na 4-1-2-1-2. Vamos ver. Aqui tá o time dele. Ele já joga nessa mesma formação. Pra mim, defesa e goleiro legal. Ele só não tem um primeiro volante, né? Ele só não tem um primeiro volante. Então, o que eu faria? Porque aqui, ó. Pra mim, o ataque dele tá legal. Os dois pontos tá legal. Eu trocaria o Sócrates. Abriria a mão do Sócrates. Porque pra mim, o Sócrates é muito bonecão do posto. Joga o pocket top de meio. E aqui, compra um volante com 200 mil coins. Ele até tem o Seedorf aqui. Mas 71 só de defesa não dá conta. Aqui, a gente precisa mesmo de um volante. Ó, o cara, pra ele aqui, é juntar mais 16k e comprar o Kakeria, né? Fica GG aí, ó. Fica com 9. O time vai ficar com 100 de química. O mili top aqui vai jogar com 8, se eu não me engano. É com o técnico, o mili top joga com 8. E é isso. Pra mim, tá massa, tá? Com o Kakeria aqui, bem mais agradável. Vamos pra mais um. O Ali BR. Salve, Link. Ele joga na 4-4-2. Tem 100k pra mudar. Chegamos aqui no time dele, então. Tá na tela. Amavi, Marquinhos, Donnarumma, Kimpembe e Klaus. É que eu ia pensar em mudar o Klaus pelo Traorei lá, mas não funciona porque ele tem um Coman aqui. Ó, pra mim, tá um time interessante. É, não vou indicar mudanças agora. Parece que ele só tem 100 mil, né? Eu trocaria o Amavi num futuro próximo, tá? O Klaus num futuro próximo. E o Coman num futuro próximo. O restante aqui ainda aguenta jogar um pouco. Mas o Coman, estando 78, eu acho ultrapassado. O Klaus, o que eu tenho, que é o Headliners, às vezes ele já falha. Então esse aqui deve estar entregando a paçoca. E o Amavi já não é lá aquela coisa toda, mas... Mas ainda aguenta jogar um pouquinho. Mas seriam as minhas próximas trocas, seriam esses três jogadores. Mais um, então. Léo, salve, Linker. Parabéns pelo trabalho. Você me ajuda muito. Joga nessa formação mesmo e tem 400 mil coins. Pois é, aproveita que você tá aqui, cara. Dando uma olhada na live dos inscritos. E se inscreve aí no canal. Talvez você não tá inscrito. Confere se você tá inscrito. Se inscreve, ativa o sininho. Né? Vamos lá. Então, beleza. Começou a paçoca. Defesa dele, Márcia. Tem um atal. O atal é legal? É interessante. Mas pode ser que seja mais legal ainda. Eu acho que ele é de boa, né? A defesinha dele que deixa um pouquinho a desejar. Beleza. Ele tem um goi em 12 de primeiro. Claudê é de segundo. Quando Diaby, pra mim, não joga, tá? Diaby, pra mim, não joga. Eu tenho aquele record breaker. Hull breaker. A pava te falar um negócio. Menino, é ruim, hein? E aqui no banco, ele tem o Figo. Tem o Neymar também, hein? Por que que o cara tá jogando? Pra mim, o Neymar joga e sai o Nedved e entra o Figo. Assim, pra mim, já tá legal, tá? Assim, pra mim, já tá bem melhor. Eu prefiro o Figo do que o Nedved. Se jogasse numa 4-2-3-1, por exemplo, com o Meio, aí esse cara faria mais sentido. Mas eu prefiro o Figo aqui pra ponta, tá? Se joga desse jeitinho que tá aqui. Eu acho que desse jeito aqui fica melhor do que do jeito que ele tava jogando com o Diaby aqui, véi. Desse jeito aqui eu manteria. Não daria mais nada, não. Eu tenho 400 mil. Eu deixaria assim, por enquanto, tá? Por enquanto, eu deixaria assim. Deixa os 400 mil pra um futuro próximo. Vamos abaixo, Rafael. Salve, Link. Ele joga na 4-3-3-4. Opa, isso aqui vamos ter que dar uma olhada. Tem 500 mil. Está aqui o time dele. Vamos por posição. Defesa. Legal. Caquere, Volantácio. Legal, Neymar. Legal, o Nedved. Se for de Meio. Legal, o Kocha. As Wevers. E o ataque interessante. Aqui no banco ele tem o Daka. Esse Daka é bom, tá? Muito bom. Mas ele joga na 4-3-3-4, mas não sei muito bem como que entrosa isso aqui. Então, eu vou fazer uma baseada no que eu acredito, tá? Se ele jogasse nessa 4-1-2-1-2 aqui, até ok usar só um volante. Mas a partir do momento que ele quer jogar em outra formação, ele precisa de mais um cara pra ajudar na marcação. Ó, rapaz. E a da real é que eu mexi nesse time aqui de todo jeito aqui. Não tava conseguindo encontrar um jeito de entrosar com outros jogadores. Ele tem o Daka no banco. Tem o Inconcu no banco. Que pra mim seria um segundo volante interessante. Savanier também. Talvez ele use o Nedved. De segundo. Tem 60 de defesa. Pra mim não é a melhor opção, mas talvez aguente. E aí em game eu jogaria assim, ó. Numa parada nesse estilo. Só não sei se o Kocha aguenta, tá ligado? O Nedved tá aqui. 60 de defesa. Talvez até consiga, tá? Talvez até consiga. Deixa ele mais abertinho. Aqui de ponto, assim, eu acho que o Daka, por exemplo, ele tem um potencial pra render a mais do que esses dois atacantes, tá? O dinar tá legal, é legal. Mas o Daka, ele é muito ágil, véi. Então, tipo assim, ele é muito diferente. Então, eu tentaria usar esse cara. Vamos no próximo aqui, rapaziada. Opa, Link, ele joga na 4-3-3-4. Tem 150k e tá querendo fazer o bem-herder. Então, beleza. Aqui está o time dele. Ele falou que o Zambrota, mesmo correndo pouco, com sombra, dá conta. Então, se dá conta, beleza. Deixa o cidadão aí. Se achar que não tá legal, eu utilizaria o Delane. Pronto, beleza. Fecha. GG. Cantezinho tá jogando com 7. Savarnier, o Kimpembe. Se a gente inverter aqui, ó. Mesmo se inverter, o Cante continua com 7. Bugado, né? Muito bugado. Tá só com o Link vermelho e continua com 7. Então, beleza. Então, deixa esse mesmo. Savarnier de segundo. Fodem, meio e massa. Caboret, legal. Se for negociável e quiser testar o Traorê, pra mim é mais legal. É que até o Messi falou que tá pensando em trocar o Ben Eder. Pra mim, o Ben Eder aqui é bem mais interessante, tá? O Ben Eder, pode ter aqui pra mim, bem mais legal. Vai jogar com 7 de Química. Mas e se a gente fizer essa inversão aqui, ó? Melhora demais, ó. Porque assim tá o Cante e o Fodem com 7. Se a gente faz assim, fica o Fodem com 7, o Cante com 10, o Ben Eder com 10. Desse jeito aqui tem 3 com 7. Desse jeito aqui fica 2 com 10. E aí, em game, muda pra cá. E aí, eu não jogaria nessa formação aqui. 4-3-3-4. Jogaria numa 4-3-2-1, tá? Já que quer jogar assim, eu jogaria assim, ó. Vou mostrar. 4-3-2-1 é legal, tá? Por quê? Porque esses caras aqui, eles não ficam tão abertos lá na ponta. Eles ficam como se fosse meia ali, mais na entradinha da área. Essa formação é legal. Inclusive, tem uma tática personalizada pra ela aqui no canal. E aí, fica o Cantezinho de primeiro, o Savornier de segundo, o Fodem chegando à frente. E esses caras aqui. Essa formação é interessante. E aqui no banco, ele ainda tem alguns jogadores de sub aí, ó. Que podem entrar no segundo tempo. Pra mim, tá massa. Desse jeito eu faria, sim, o Ben Eder. Vamos, Leonardo, agora, rapaziada. Ele falou que tem 70k e tem o Manhã e que gostaria de usar, mas não sabe como. É, infelizmente, o time dele aqui tá com erro, tá? Então, eu não sei o que aconteceu lá, o link dele não funciona. Vamos pra mais um, mano, Brito, salve link. Eu comecei nesse ano, o UT tem 130k e joga no 4-4-2. Tá aí o time dele. Vamos lá. Defesa, legal. Né? Espinazolo e Banhas, bom. O Addison é meio meia paçoca, mas se gosta, ok. Marquinhos e Traorei. Pra mim, massa. Kakerete primeiro, Claudezinho de segundo. Legal. Guiri. Provavelmente vai fazer o ataque ali. Massa, eu trocaria o de ataque aqui, ó. Como a frente dele é toda da Ligue 1, eu trocaria o de ataque por esse Clivert aqui, ó. Pra mim, bem melhor que o de ataque, tá? Chuta mais, corre igual, né? Então, pra mim, bem mais interessante. Eu tentaria fazer o Potem do Ben Eder. Pra mim, é uma mudança muito válida aqui. Ele até tá com ele no banco aqui, ó. Pra mim, é uma mudança muito válida. Colocar o Potem do Ben Eder pra jogar no ataque na 4-4-2 em game depois. Pra mim, legal. Vamos lá no Mateuzil. Parabéns pelo trabalho. Deus abençoe. Joga na 4-2-2-2-2. Grisma e Ben Eder no ataque. 200k pra mudar. Então, tá aqui o time dele. Ele tem 200 mil coins. O Hernandes, eu acho que até ok. O Pamecano, legal. Manhã, Kimpembe. Esse Hakimi ouro, como já tem demais, eu trocaria. Então, eu abriria mão desse Hakimi pra colocar o Traorê. Pra mim, bem melhor. Né? Olha lá. Compara. Né? Tem 200 mil. Muito melhor. Sobra com 150 pra mudar. Tio Amene aqui, já foi de base também. Só que agora que é a prova dos 9, né? Com 150k, eu acho que não consegue um volante que não. Só se for o Kantézinho, né? É. O Kantézinho melhor que o Tio Amene, pra mim. E ainda sobra com 40 e poucos. Pra fazer alguma mudança. Ficou até legal, né? Aqui no bunker, ele tem o Tangangá e o Xalobá. Ele tem o Tangangá de lateral esquerdo. Pra mim, esse Tangangá é melhor que o Tio. Talvez assim até jogue, ó. Talvez assim até jogue. Aí, esse dadão aqui, ele vai jogar com 7. Pra mim, fica melhor do que tá atualmente. Sendo bem sincero. Mesmo esses caras jogando com 7, o Tangangá é melhor que o Tio. O Xalobá, ele tem que ser melhor que o Kanté. Pelo menos, só passar, né? É mais ágil. E é de graça. E aí, sobraria umas coisas aqui pra mudar o RAGE, por exemplo. É, desse jeito, fecha o 100 de entrosamento. Eu jogaria assim, cara. E aí, qualquer coisa, pode colocar um técnico da Premier League francês. Talvez o Xalobá chegar a 8. Eu acho que assim fica mais legal. E aí, em game, joga na 4-4-2, né? Que ele queria. A questão é que, tipo assim, eu tenho esse RAGE lá no Dual Top, ele é meio poçoqueiro. Então, mudanças futuras aí, o RAGE. Um icon que seja um pouco mais veloz, né? Esse RAGE aqui, não curti muito ele, não. Ele é meio preguiçoso em game. Vamos pra mais um, rapaziada. O Pulger. Salve, Linker. Parabéns pelo trabalho incrível que vem fazendo. Usa 4-5-1 pra link. In game, 4-4-2. Tem 40k pra mudar. Está aqui o time dele. Ele falou que tem 40k pra mudar. Com 40 mil coins, acho que eu não mudaria nada, não. Acho que assim tá mais. Ele tem a zaguinha legal. O Bender, legal. O Kiesa, bom. O Eumaz, segundo volante, bom. Então, ele só não tem mais um volantão mesmo, né? Ele só tem o Eumaz. Então, talvez focar aqui em um jogador pra ajudar na defesa, né? Porque o RAGE não dá conta. Então, eu focaria em um cara pra ajudar na defesa aqui no lugar do RAGE. Pode até ser um segundo volante, tipo o Barella, que é 60 mil, tá? Só que aí o Ben Eder começa com menos química. Aí você teria que colocar um Icon aqui, por exemplo. Mas eu faria essa troca, tá? De colocar um cara que ajude um pouco mais na defesa aqui. Aí ficou o Eumaz e outro cara que consegue ajudar um pouquinho mais. Porque querendo ou não, o Eumaz tem 82 só de defesa, né? Vamos no Eric Cruz aqui. Escreveu o time atualizado, tem 300 mil coins. Tá na tela do time dele. Delaney, Varane e a Schinkenpembe legal. O Hakimi, já falei pra vocês, já a minha opinião. Eu tenho esse aqui também. E pra mim, não agrada, sabe? Eu acho que o pessoal vive do hype do que foi a carta ouro do Hakimi. Então, eu prefiro esse Traoré, tá? Da Ligue 1, acho que de todos que a gente tem desses mais em conta, o Traoré é mais completo. Vocês vão ver que o Traoré perde pro Hakimi na velocidade e no chute, mas ganha no passe, ganha no drible, ganha na defesa e ganha no físico. Que pra mim, são os stats mais importantes do lateral. Há menos que goste de apoiar. Se gostar de apoiar demais, aí mantém o Hakimi, tá? Canteizinho aqui, com gripe. Já tá daquele naipe, né? Eu trocaria aqui o Canteizinho com gripe. Trocaria. Vem com ele. O Kakerê ou o Guindosir? Olha lá, ó. O Kakerê ou o Guindosir? Pra mim, Márcio. E o restante do time, pra mim, tá legal também. Se sobrar com coins e conseguir fazer o POTM do Ben Edera aqui, seria lindo, né? Eu nem sei se o POTM do Ben Edera ainda tá tão ativo assim por tanto tempo. Mas eu fecharia sim. E desse jeito aqui o time fica bem mais legal, tá? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui. E não se esquece também de me seguir lá no Instagram pra receber notícias atualizadas em tempo real que acaba não dando tempo de chegar aqui no canal. Tamo junto. Queira abraço. É nóis. E eu fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri